E para você que está assistindo hoje, aqui para o meu vídeo, bom galera, hoje estou trazendo para vocês mais um Mapas Incríveis E bom galera, hoje, esse Mapas Incríveis, vocês vão ver uma coisa épica, 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 épica Olha lá, calma, eu estou no critico, eu não sabia, olha lá Vamos, opa, olha, isso é uma construção muito doida e muito sensacional, né, galera, olha aí, olha isso Caramba, parece para a terra, opa, calma aí, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui uma coisa galera Deixa eu botar aqui, calma Vamos ver aqui como se funciona Ai, ai, ai Sabia que é muito perigoso deixar isso aqui no criativo Meu Deus, calma aí, deixa eu colocar aqui o meu, a segurança, pronto, tá, deixa eu ver aqui Vamos pegar tudo que tem aqui, que nós vamos ter que fazer Ai caramba, tá, acho que aqui é os dois, vamos lá, aí a gente coloca aqui Vamos lá, espera aí, calma Espera aí, calma Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, o que é isso, cara, sério, não estou entendendo Harry Eita Como é que funciona, hein, balde armadilha, balde armadilha, balde armadilha Caramba, como é que isso funciona Legal Ai meu Deus, tem creeper aqui, socorro Cadê creeper? Ai meu, ele tá ali Creeper, aí eu não consigo continuar, né Tá, vem, ai Meu Deus, sai, meu completamente do jogo Saiu completamente do jogo Tá, vamos, voltamos aqui, né E agora, para ver o que tem nesse boneco aí Hum, zumbly Não sei falar inglês, caramba Acho que esse daqui, ele foi que eu sou todo o mapa, né Bem, vamos ver aqui como Pela aparência, o mapa era legal, né Yes, no, o que a gente tem que fazer aqui, cara Vou colocar isso aqui, ó Será? A gente tem que colocar o SH aqui Hum, tem como, cadê? Deu, opa, nossa Mano, é incrível que isso é tudo feito de redstone Muito incrível Mas acho que eu vou ficar com o vídeo por aqui Se vocês gostaram, não esqueçam do like Para vocês estarem esse mapa Vocês estarem MCP Master Que lá vai estar o mapa aí Aqui Che ahhh Como aí Trocou Obrigado.